Olá pessoal, faça isso e tenha cabelo forte, macio, longos e cedosos. Cabelo fraco e sem brilho? Dificuldade no crescimento cabelar? Então veja essa receita, ela vai ajudar você. Você vai precisar de 2 colheres de sopa de shampoo, 3 colheres de sopa de suco de maçã natural, 1 colher de sopa de óleo de rícino, 1 colher de sopa de óleo de coco e 1 gema. Antes de aplicar, sempre faça um teste para verificar se você não vai ter alergia ao produto. Modo de preparo, coloque a gema num recipiente e acrescente o óleo de rícino de coco e o suco de maçã. Adicione o shampoo e misture bem. Como aplicar? Com o cabelo limpo, aplique a mistura deixando agir por 20 minutos e depois enxague normalmente. Se você gostou dessa dica, desse vídeo, não esqueça de deixar o meu joinha, se inscrever no canal e assistir aos próximos vídeos. Bye bye e até o próximo vídeo.